E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, galera. Estou muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Eu e o Jack. Ô, Jack, você viu eu gravando aqui, você já veio me fazer companhia, né, Jack? Você é o melhor cãozinho que a gente pode ter, ó, Jack, gente. O Jack é meu melhor amigo. Né, Jack, você quer comer? Está afim de comer, Jack, com a comida? Que tal um rango à carne? O Jack, galera, ele anda meio doido, ó. O Jack, eu não sei o que anda acontecendo com ele, que ele está com medo dessa piscina. Mas, enfim, eu comecei o dia hoje muito bem. Só que teve um imprevisto. Aconteceu algo que eu não gostei. Se liga. Está aqui esse copo, rapaz. Está aqui o copo. O copo é meu. É meu. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Uh, a MT está aqui, galera. Para quem quiser comprar um MT-09, estou vendendo. Olha aqui que nave. Mas, o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso. Olha o que aconteceu com o Audi. Mano, furou o pneu do negócio, mano. O Jack, tira a bunda daí. Olha aqui o que aconteceu com o pneu. O pneu do negócio está no chão, mano. No chão. Furou, furou o pneu. E vai ter que arrumar. Bom, então, eu já vou começar meu dia saindo daqui de casa, indo arrumar o Audi. O Audi já começou o vídeo quebrado. Vai vendo. Que situação, meu irmão. Que situação. E eu vou levar o Audi lá para arrumar o pneu. Provavelmente vai demorar um pouco. Então, enquanto arrumo o Audi, eu vou dar um rolê de drone por aí. Vamos dar um rolê com o meu drone. Enquanto a gente arruma o pneu do carro que está estragado. E a gente vai trocando uma ideia com vocês também. Mano, logo, logo eu vou estar viajando. Para quem não sabe, eu vou lá para a Alemanha. E vai vir muita coisa legal por aí no canal. Então, vocês ficam ligados que essa viagem da Alemanha vai ser zica. Vai ser 7x1, só que para o Brasil. É louco, né, mano? Agora eu só quero ver uma coisa. Como que eu vou sair daqui de casa com o carro com o pneu furado? Olha a situação do negócio, Jack. Olha isso. Jack, Jack. Bom, vamos lá fazer isso. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Para você aí que não tem essa blusa aqui ou a camiseta do canal. Vai no meu site, que está aqui no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa. Que eu estou enviando para todo lugar do Brasil. E está chegando super rápido. Beleza? Bom, vamos pegar o carro aqui agora. Vamos arrumar ele e vamos passear um pouquinho. E outra coisa, eu acho que hoje ainda a gente pega a Minimoto. Vamos ver se vai dar tempo. Bom, vamos pegar o óleo aqui e vamos arrumar ele agora, meu amigo. Bom, galera. Estamos aqui no lago já com o nosso super óculos do Ciclope aqui. E, mano, vamos treinar aqui um voo com o nosso drone. Eu vou sentar aqui nessa grama. Com esse óculos, eu não preciso ficar olhando para a tela do celular. Toda a imagem sai ali dentro, tá ligado? Sai dentro desse óculos, mano. Esse óculos é muito zica, muito zica. Eu vou tentar mostrar para vocês. Vocês viram? É uma telinha que tem bem colada no olho. Fica bem pertinho. É muito louco. Mas vamos sentar aqui. Vamos decolar o nosso drone agora, meu irmão. Vamos que vamos. Vamos sair aqui, ó. Vamos desbravar o mundo, tio. Porque esse dronezinho aqui não vai causar. Ó, já dei um gás nele, ó. Ó o jeito que o negócio acelera, fi. Vamos fazer um tour aqui, ó, pelo lago. Ó, ó o tamanho dos prédios. Os prédios são top. Será que tem alguma mina por aqui, ó? Mas já encontro a mina. Vamos descer, né? O negócio é descer, né, galera? Quanto mais baixinho for o drone, o mais legal é de brincar. Olha isso. Olha isso. O que está rolando ali? Tem um caldo de cana ali. Caldinho de cana. Vamos ver. Os maluquinhos de bike ali. Parece que tinha passado uma mina por ali, né? Vamos ver se é uma mina mesmo. Aí, aí, aí. Uma mina, vamos ver. Vamos andar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar ir de lado. Ó, não é tanto de lado, parça. Não é bravo. Muito sol, tá ligado? Nossa, mano, que loirona, hein? Ui. Nossa. Nossa. Deu tchauzinho, mano. Eita. Metrolou aquele dia? Olha, rapaz do céu. Que loira é essa, hein? Meu irmão. Multiplica, hein? Olha isso. Quase que eu acerto a cabeça dela com o drone. Vamos ver. Olha isso. Olha isso. Oi. Mano, deixa a menina caminhar, velho. Deixa a menina caminhar. Ó, tem mais gente caminhando aqui, ó. Como vocês estão vendo, tá ligado? O lago é bem movimentado, mano. Caramba, mano. A loirona ali. Toda hora de seguir aqui, hein? Olha aí, mano. O louco. Mano, tá muito sol aqui no lago, velho. Mano, é a menina que nós trollou, velho. É a menina que nós trollou, olha lá. É mesmo, ó. O que é isso? Tem um mosquitinho no meu nariz. Sai daqui. Mano, eu já tô ficando bom no drone, hein, galera? Ó o jeito que eu vou, mano. Olha isso. Olha ela mesmo. Fragrama, entendeu? Vamos seguir ela. Onde será que ela tá indo? Onde será que ela tá indo? Vamos seguir ela. Nossa. Mano, ela é bonita, né? Olha que corpão, velho. Oh, louco. Caramba. Vamos seguir nela. Olha isso, meu irmão. Olha isso. Olha. Quase. O sensor apitou com cinco metros ali. Mano, do céu. Ela tá seguindo a mina, velho. É muito pilantra. É muito pilantra seguir a mina, velho. Olha, eu filmando. Filmando ela por trás ainda. Tadinha. Vamos ver aqui, ó. Ai, 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 ai. Toma cuidado com esses postos que tem aqui. E a mina tá ali, ó. Tá caminhando. Ai, caramba. Quase que... Oxe, onde que ela tá indo? Ela gostou do drone, velho. Ela gostou do drone, velho. Ela gostou. Mano, qual que é a mina da menina, velho? Ah, tchau. Ai, ai, ai. É interessante. Parece ser tão simpática, né? Nossa. Quem vê isso aí não imagina, né? Que gosta de uma moto. O que ela tá fazendo? Tá mandando beijinho? Tá mandando beijinho? Hum, já tem que ter comida azul, não? Não tem. Ixi, Maria. Dando tchauzinho. Tchau, tchau. Olha lá. Olha, dando tchau. Tô fazendo assim, eu tô dando tchau. Tipo, chacoalha drone, sabe? O meu não quer saber. Deixa eu dar uma voadinha pra cá. Que eu tô achando que tinha alguém ali vindo pegar o drone. Acho que alguém tava tentando de roubar o drone. Será que ele tava armando uma cilada pra nós? Tinha alguém ali, não tinha? Olha aqui. Tá muito branco aqui esse negócio, né? Tem um outro mano aqui. O que é esse mano aqui? Vamos dar uma companhia pra ele? Esse cara parece que tá meio triste, né, velho? E aí, irmãozão? Beleza? O cara tá bravo. O cara não quer ser... O cara não quer ser meu amigo ali. Vamos voltar aqui na mina, né? Interesseiro. Ai, meu Deus do céu, mano. Olha isso, amigo. Vou louco, hein? Vou louco. Pera, pera, pera. Ai, vou bater. Ai, vou bater. Desse jeito eu bato a nave, doida. Para. Meu Deus. Isso, mano. Interesseiro. É a mina que trollou, velho. É ela mesmo, ó. É ela mesmo, mano. Quer saber? Vamos pegar. Vamos sair fora daqui. Por quê? Porque essa menina aí, ela tinha pedido pra mim apagar o vídeo que eu postei dela, sabe? O vídeo que eu trollei ela. Então, se eu for ali falar com ela, certamente ela vai pegar e vai mandar a gente deletar o vídeo de novo. Então, deixa ela ali quietinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui pra casa. Vamos encher o saco da mão um pouquinho. Vamos encher a mão um pouquinho. Vamos ali. Olha isso. Vamos chegar perto dela. Vamos chegar perto dela e vai mandar um pouquinho. Oi, moça. Tudo bem com você? Oi, moça. Mano, ela gostou do drone, velho. Lá, mandando beijo, ó. Olha lá. Ai, ai, ai. Mandando beijo pra nós. Mano, você pode um negócio desse. Aí. Fih, eu não tô tirando foto sua, não, pra você ficar fazendo pose. Olha lá. Mano, quer saber? Vou sair fora daqui e quanto é tempo. Vamos pegar e colocar o drone aqui no modo esporte. Tchau, novinha. Terceira do drone, hein. Vou acelerar o drone aqui. Então, cuidado, que a menina tá ali, né? Não pode acertar ela, tadinha. Pensou acertar ela aqui, ó. Machuca a menina, né, velho? Hã? Mano, ela não tem medo do drone, velho. Menina doida, né? Menina doida, né, cara? Cê é louco. Subiu. Ó. Deixa ela pra lá. E vamos vazar daqui. Porque não tem mais o que fazer, né, mesmo? Vamos pegar e vamos subir, 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 subir. E fica com as imagens aí de Londrina. Música 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 Bom, voltei aqui pra casa Que você achou que eu vou estar lendo todos os comentários. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Música 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 Música